Santiago, que celebrou hoje 104 anos, um conselho com história e com enormes potencialidades no turismo, nas pescas e na agricultura e que, bem explorado, poderão desenvolver o município, como assegurou o ministro dos Negócios Estrangeiros, na Sessão Solene, que celebrou o município mais a norte de Santiago. Numa das ruas mais movimentadas da preguiça em Morro Corral... Na cerimónia oficial da celebração dos 104 anos do município do Tarafal, o governo fez-se representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Defesa, Rui Figueiredo Soares, que enalteceu as potencialidades do Conselho e assegurou que o Poder Executivo continuará a trabalhar em parceria com a idealidade para materializar um conjunto de projetos que vão impulsionar o desenvolvimento deste Conselho do interior da ilha de Santiago. Apraz-me, pois, nesta ocasião, manifestar a inteira disponibilidade do governo em continuar a estreitar as relações de cooperação com todos os municípios do país e hoje, aqui especialmente com o município do Tarrafal, com o objetivo maior de possibilitar o desenvolvimento integrado de Cabo Verde. O município do Tarrafal dispõe de potencialidades únicas em setores cruciais para o desenvolvimento, nomeadamente o turismo, as pescas e a agricultura, que, bem explorados, contribuirão certamente para projetar o município do Tarrafal. O Edil Tarrafalense apelou a conjugação de sinergias de vários atores para um novo futuro para Tarrafal e assegurou que o seu município dispõe de todas as condições necessárias para ser um dos mais bem-sucedidos do país. Esta, que deveria ser uma sessão especial, está sendo simplesmente uma sessão possível. Celebrar o Tarrafal e os 104 anos do município sob o desígnio do silêncio e da contenção é de veras um momento para reflexão profunda do passado, presente e futuro. Independentemente das circunstâncias, o mais importante é que o Tarrafal somos nós e tem tudo para dar certo. Tem todas as condições para ser um dos conselhos melhor sucedidos em Cabo Verde. Temos que juntos fazer Tarrafal um município capaz de suscitar o entusiasmo dos tarrafalenses, de renovar o orgulho da nossa gente, de ter novas ambições, sonhar sem limites. Na certeza, porém, de que novos tempos reclamam novas ideias, novos programas e projetos, enfim, novas respostas. Os líderes das bancadas municipais do MPD, PICV e MIT também discursaram durante esta sessão solene dos 104 anos do Conselho, fazendo uma análise do percurso do Tarrafal até então.